Bom pessoal, eu sou o Edwin, aqui da Palácio Informática e hoje eu vou estar fazendo um review desse equipamento aqui da TP-Link que é o Powerline Extender esse aqui é um kit que ele vem com o transmissor e o receptor onde a internet é enviada através dos cabos de energia recentemente a gente teve a necessidade de atender um cliente onde era um sobrado, um sobrado lá de três andares e o cliente queria a internet lá no último andar, na área de lazer lá onde era muito difícil chegar com o cabo de internet lá em cima e foi aí que a gente resolveu adotar essa tecnologia que é a tecnologia PLC, Powerline Connection onde a fiação elétrica da casa passa a atuar como um transmissor através de sinais elétricos transmitindo os dados da internet e logo quando se pensa em transmitir coisas pela energia a gente já pensa logo que vai dar choque e vai queimar a porta e vai etc enfim, não é assim que funciona nesse caso esse aparelho, ele transmite os sinais dele através do fio entre 1 e 30 MHz quanto a energia, transmite em torno de 50 a 60 MHz então teoricamente não tem porquê de algum tipo de problema o único efeito colateral desse sistema é o ruído que ele gera pode gerar em alguns equipamentos sensíveis como telefone sem fio e televisores e a outros dispositivos que possam, que usem também a rede elétrica para transmissão de dados bom, eu vou fazer aqui um teste esse aqui é a ponta onde tem o transmissor wireless do AV500 eu vou estar ligando numa tomada aqui do lado e a outra ponta eu vou ligar lá no model e vou estar mostrando o funcionamento aqui no notebook esse aqui é o transmissor wireless ele não vai em nenhum fio conectado você pode ver, apenas na energia ele tem duas saídas aqui caso a pessoa precise ligar algum dispositivo algum videogame, a televisão via cabo esse aqui é o notebook que a gente vai usar para fazer os testes não está conectado em nenhuma rede Wi-Fi e agora eu vou mostrar a ponta onde vai conectado no roteador transmitindo para esse ponto esse aqui é o ponto onde está ligado o nosso roteador que eu não vou mostrar aqui porque está uma bagunça do caramba e ele está transmitindo para o outro lado ele tem um botão chamado Pire que tem que ser apertado aqui para ele parear os dois dispositivos ele vai apagar as duas luzes e vai começar a procurar na rede e agora eu vou mostrar o outro lado aqui ele já conectou o botão desse aqui fica aqui atrás e agora eu vou fazer o teste essa aqui é a rede que a gente configurou para ele e aqui a gente já está navegando por ele vou fazer um teste aqui de download eu montei uma taxa de download aqui de um pouco mais de 3 megas 380K transmitindo por ele e pela outra ponta que está transmitindo lá eu vou tirar o cabo aqui e mostrá-la novamente como vocês podem ver a conexão caiu a conclusão que a gente teve desse equipamento é que nesse projeto que a gente precisou usar ele ele atendeu muito bem com um custo muito baixo de repente até mais baixo do que se for popular mão de obra e cabo e etc ele acabou saindo um pouco mais baixo do que o equipamento que está hoje na faixa de em torno de 250 reais e que atendeu muito bem o nosso projeto que a gente precisou usar ele obrigado a todos e até mais